Bebê, vai ser bem legal, você vai querer gritar, Bebê! Hohohoho! Hey! Sou eu, Blippi! Viu o que estou fazendo? Eu estou pintando! É, estou pintando uma grande caixa de papelão! Saca só! Viu? Eu achei essa caixa de papelão e estou pintando ela! E você sabe por que estou pintando ela? Eu estou fazendo uma barraca de limonada! Hehe! Eu amo limonada! É uma delícia! Mas uma barraca de limonada não serve apenas para beber limonada. Você também pode vender limonada para as pessoas! É! E a primeira coisa a fazer é montar uma linda barraca de limonada para atrair a atenção das outras pessoas! E agora que eu já pintei, vamos colocar essas bandeirinhas amarelas em volta! Haha! E eu vou prender aqui em cima, no canto. Isso vai chamar a atenção dos clientes! Ok! Vou prender com a fita aqui. Bem assim. Uau! Uau! Legal! Está vendo os triângulos amarelos? É! E o que mais tem a cor amarela que você se lembra? Limonada! Hahaha! E o sol também é da cor amarela! Ok! Bem assim! Agora, vamos colocar do outro lado! Uau! Você também gosta de limonada? Eu gosto bastante! E é estranho! Porque se você chupar um limão puro, é bem azedo! Mas se colocarmos bastante água e um pouco de açúcar, fica bem docinho! Um suco bem refrescante! Ok? Agora vamos prender bem aqui. Uau! Ficou muito irado! Certo! Já temos a nossa bancada! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! E com as bandeirinhas amarelas, vamos atrair muitos clientes! Mas as pessoas vão olhar e dizer... O que o Blippi está fazendo? Haha! Então precisamos dizer o que estamos fazendo! Nós vamos vender limonada! Um dólar! Então, vou encaixar a placa aqui... Perfeito! O que você acha? Você sabe dizer o que estou fazendo? É! Vendendo limonada! Certo! A nossa barraca já está pronta! Agora precisamos fazer a limonada e colocar para vender! Hehe! Vamos lá! É! A primeira coisa que precisamos... De limões! Haha! Olha só! Que bom que meu amigo tem um pé de limão no jardim! Por isso nós economizaremos um bom dinheiro quando calcularmos quanto gastamos para fazer a limonada! Ok! Certo! Olha esta jarra! Nós vamos enchê-la com muita água... Água... Açúcar... Limões... E... Para deixar mais gostoso... Vamos pôr algumas framboesas! Uma limonada de framboesa! Bom, a primeira coisa que precisamos fazer... É... Pegar os limões! É... Certo! E... Apenas adultos podem usar facas! Então, vamos primeiro... Pegar o limão... Cortar na metade... E usar isso aqui... Para espremer... Todo... O suco! Bem assim! Pronto! Uau! Yeah! Está vendo o suco de limão lá embaixo? Ok! Vamos pegar mais um... Bem assim! Uau! Assim podemos tirar todo o suco do limão! Vai ficar delicioso! Haha! Mas acho que ainda está azedo! Haha! Certo! Eu acho que já temos... Bastante... Suco de limão... Para... Nossa limonada! Certo! Agora nós vamos jogar... O suco de limão... Na jarra! Haha! Prontinho! Hup! Certo! Tenho um pouco de polpa... Mas tudo bem! Ok! Bom, os limões foram... De graça! Então, isso custou... Zero dólar até agora! Haha! Estamos indo bem! Ok! Agora vamos colocar... Água! Ok! Uau! 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 Hahaha! Oh! Acho que já está bom! Ok! Bom, os limões foram de graça! A água foi 10 centavos! É! Agora precisamos adoçar! Porque isso é apenas água com suco de limão! E deve estar bem... Amargo e azedo! Uhum! Uhum! Então... O que eu tenho aqui é... O açúcar! Uhum! Um ingrediente muito gostoso! Mas não podemos comer muito açúcar! Mas na limonada... Nós vamos adicionar 6 colheres! Pronto? 1... 2... Oh! 3... 4... 5... 6! Haha! Prontinho! Vamos deixar aqui do lado... Lá vamos nós! Hahaha! Uhu! Nossa limonada já está pronta! Tudo que precisamos para a limonada são limões, água e açúcar! Mas nós temos outro ingrediente especial, lembra? Framboesas! É! Nós vamos fazer limonada de framboesa! Mas antes de colocarmos elas, vamos calcular quanto custou a nossa limonada até agora! Bom, os limões foram de graça! Por causa do nosso amigo! Haha! A água foi 10 centavos! E depois... O açúcar custou 40 centavos! Então custou 50 centavos até agora, a jarra inteira! Uau! Uau! Certo! Agora, vamos colocar as framboesas! Uau! Uau! Caramba! Caiu uma aqui! Eu não vou usar ela! Eu vou só usar estas! Pronto? Lá vai! Uau! Elas estão flutuando! Uau! Limonada de framboesa! Ok! Agora, o custo total nós vamos calcular! Até agora, estava em 50 centavos! E as framboesas custaram 50 centavos no supermercado! Então, 50 centavos mais 50 centavos é um dólar! Uau! Esta jarra inteira custou apenas um dólar! Certo! Vamos colocar gelo! Uau! Deixar bem refrescante e depois sair para vender! O gelo também foi de graça, porque o nosso amigo também tem um freezer cheio de gelo! Bom, agora que já temos uma deliciosa limonada! Limonada de framboesa! Vamos sair para vender! Eu acho que tem uns 8 copos aqui! E o preço é... 1 dólar! Então, 8 copos, se vendermos a 1 dólar, são 8 dólares! E se tirarmos 1 dólar, sobram 7 dólares! Uau! Nós vamos ganhar 7 dólares! Vamos lá! Uau! Nós conseguimos! Construímos uma linda barraca de limonada! Fizemos uma limonada geladinha! É! Agora vamos tentar vender a limonada! Vamos lá! Limonada! Limonada! Quem quer limonada? Ah, eu quero um copo, por favor! Oh! Ok! Como você está hoje? Com um pouco de sede, mas estou bem! Hum! Sério? Bom! Acho que tenho a solução para você! Ai, que ótimo! Quanto custa? Custa 1 dólar! 1 dólar! Ok! Aqui está! Que ótimo! Obrigada! Que limonada é essa? Esta não é uma limonada comum! É limonada de framboesa! Minha favorita! Parece deliciosa! Obrigada! Obrigado! Até mais! Tchau! Você viu isso! Você e eu já conseguimos vender o primeiro copo! Bom trabalho! Bom, foi muito divertido aprender sobre negócios! Como fazer uma limonada e curtir muito durante o dia! Mas, chegamos ao final deste vídeo! Mas se quiser assistir a outros vídeos meus, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Quer soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Bom, é hora de vender mais limonada! 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 Quem quer limonada? Uhul! Yeah! Blippi! Blippi! Venham todos ver! É hora de aprender! Blippi! Blippi! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! Blippi!